... que eu vou dizer um negócio pra você, não? Que barbaridade! Strike é uma linha completa de produtos para o controle de pragas. Como os inovadores, Strike Gel mata baratas, inclusive vem de brinde aqui, ó. Essa pastilhazinha aqui, que já você vai ver lá na frente pra que ela serve. E é claro que o Gel Mata Baratas é sensacional. Tem também o Strike Gel Mata Formigas. E o repelente Strike Electric Pastilhas, que protege a sua família, inclusive contra o mosquito da dengue. Tenha sempre à mão Strike Multinseticida, o aerosol com efeito fulminante. Seu spray mais potente faz com que as partículas fiquem no ar por muito mais tempo. Strike Multinseticida é a base de água, não tem cheiro. E também é eficaz contra o mosquito da dengue. E tem muito mais, Strike, mais eficiência e proteção para a sua família. Strike é da Dexter Latina. Eu falei pra você de produtos de qualidade que vão levar tranquilidade pra sua família, com toda certeza. A justiça...